É chegada tardezinha, o dia logo se vira, a igreja está tão linda, igual as filhas de Maria, mas para mim que padeço, nada no mundo é bonito, porque o dinheiro maldito comprou o que em tanto eu queria. A noiva está chegando no altar, com outro ela vai se casar, mas na hora de dizer o sim, ela olha entre a multidão, ninguém sabe qual é a razão, só eu sei que seus olhos estão procurando por mim. Desde os tempos de Cristo bendito, que o ouro maldito supera o amor, é por isso que o pai de família me vendeu a filha, não me deu valor. Não condeno a moça coitada, que foi obrigada com outro se casar, eu condeno um homem de estudo, que põe o dinheiro acima de tudo, e cria uma filha pra negociar. Música Desde os tempos de Cristo bendito, que o ouro maldito supera o amor, é por isso que o pai de família, que vendeu a filha, não me deu valor. Música Não condeno a moça coitada, que foi obrigada com outro se casar, Música Eu condeno um homem de estudo, que põe o dinheiro acima de tudo, e cria uma filha pra negociar. Música Música